Vamos começar o registro. Esse é o tradicional jantar da Touré, que está acontecendo aqui em Arran, um restaurante bem próximo aos hotéis. São todos os músicos, alguns já comendo, alguns na fila. Não sei exatamente se teremos mais alguma coisa após o jantar, mas enquanto não, a gente vai registrando. Não é muito elegante registrar as pessoas comendo, mas eu vou tentar não pegar ninguém em situações desconfortáveis. Desculpa, estou filmando. E mais uma convidada ilustre, Fernanda, que trabalha com a gente na administração, e que é a esposa do Baldini, a nossa escola. É filme? Isso é filme, vai para o blog. Não é? A turnê não acabou, viu? Sim. Se alguém não escutou, o Baldini está dizendo que ainda tem mais três concertos, que é o pessoal não comer demais, porque a turnê não acabou ainda. Temos mais uma convidada, a namorada do Lucas. A turnê vai rolar um brinde. Eu esqueci vocês. O que é o senhor? A gente tem que ver. A nossa senhora, a gente tem que ver. No outro dia, a gente tem que ver. É, mas a nossa senhora não se aproximar. O retrovisor que você estava indo para a luz, o senhor, e quando se olhou, o retrovisor está ajudando a gente a registrar isso aqui. Aqui o final da fila, até o garçom entrou na brincadeira, o pessoal se servindo, o Peter já apareceu, a Lucy, uma última passada aqui pela fila, vamos ver quem está se servindo. Hora de forrar o estômago! A fila é grande, ainda tem bastante gente lá para trás. Viu? Todo mundo entra na brincadeira.